Pediu ali uma outra bola para continuar trabalhando. Eu disse aqui que o jogo está marcado para começar às 21h45, né? Então os times entraram em campo. Ficaram ali preparados, mas ainda falta um misto de bola aí à equipe peruana. Ganhou o arremesso lateral do lado esquerdo. Veja como tenta jogar daí o Quinteiros. O corte aconteceu, a bola para fora. Arbitragem marcou a falta. Está aí o Miliano. O cruzamento da bola passa ali dentro da área. Acompanha a cobertura até ela se perder na linha de fundo. Primeiro tiro de meta aí para a cobrança do goleiro Denis. São os primeiros instantes para você, Fox Sports, mostrando a Libertadores da América. Central Fox, diariamente às 8 da noite no Fox Sports. Aí a saída do time do São Paulo. Está ali com o Breno. Mais uma vez ali atrás o Denis. A marcação alta da equipe do César Valerro no início da partida. Forçou ali o Denis tentar essa bola no campo de ataque. Foi marcado o lanço ali um pouco mais atrás. A posse de bola que ainda pertence à equipe do São Paulo na falta marcada pelo Rod Zambrano. Está ali a cobrança do Hudson. Passa efeito mais atrás. Rodrigo Caio. Está aí o Bruno. Vem a marcação, a dificuldade para a saída do Bruno. Ele chega para a cobrança do arremesso lateral. Espera para ver quem que se apresenta. O Ganso por ali. Toque muito curto do Ganso. Acaba tocando errado o Ganso e a bola vai para fora. Pode o balsa. Se levanta no início do jogo. Estava sentado ali. Se levantou. Começa a passar algumas informações ali para dentro do campo. Rodrigo Caio consegue fazer o corte lá atrás. O árbitro para o jogo mais uma vez. Olha o lance aí na disputa ali pelo meio. A entrada do Hudson. E o árbitro em cima acompanhando, marcando mais uma falta. E aí um detalhe para você, o Franco Navarro. Também em pé. Acompanhando o time dele. Na bola parada mais uma vez o Milhão. É o cara da bola parada, o camisa número 8. Tentou no levantamento, saiu o primeiro desvio. A bola acaba sobrando ali na direita com o Quinteiros. Escapou da marcação. Levou. Bola perigosa. Dênis! Subiu o Dênis para fazer a defesa. E a arbitragem em cima do lance ali mais uma vez. Acompanhando no ataque. Olha a repetição. O Montes vai para dentro da área e acaba cometendo a falta. Cometeu a falta com o braço esquerdo, mas o goleiro Dênis muito seguro na jogada. Quero colocar a bola no chão aí o time do São Paulo. Valeu, Michel Bastos. Tiago Mendes. Olha o Ganso. Dois na marcação. Habilidoso o Paulo Henrique Ganso. Consegue fazer boa proteção. Um toque na frente. Alan Kardec. Marcação de dois jogadores. Brigou. Foi no chão. Na sequência o passe errado e a bola para trás. Valeu, Cardoza. Saída do Lippmann. Aperta o time do São Paulo. Vai para cima o tricolor. Cai a posse de bola no ataque mais uma vez. Tiago Mendes tentou ali o espaço. Complicou para ele. Ficou difícil. Bola volta com o time do São Paulo. Falta. Falta no Michel Bastos. Capitão dominou. A bola no alto para dominar novamente. Olha ali. Depois do chapéu. E aí não permitiu o Montes. E acabou fazendo a falta. O PVC falou a respeito do treinamento. Da preocupação do Balsa com a bola parada. Não é uma bola direto para o gol. Mas foi só um toque ali. Uma bola que poderia ser trabalhada também dentro da área. Olha ali o Tiago. Esperou pela falta. Arbitragem acompanhou. Ganso na disputa mais uma vez. Riojas conseguiu cortar pelo alto. Sobra no campo de defesa aí o Rodrigo Caio. Nós já temos quatro minutos do primeiro tempo. Toca a bola no time do São Paulo. Se fecha a equipe peruana. Está aí o Breno. Teve contusão na semana passada. Era dúvida até o final de semana. Mas recuperada tem de limite. Está aí na zaga do São Paulo. E esse Sazola mete a bola para o campo de ataque. A disputa ali pelo meio. Ganhou o time do São Paulo. Michel Bastos faz a abertura lá pela esquerda. Ali a chegada do Mena. Tentou com Michel. Mais uma vez a bola acaba escapando dele. Há um momento também na PVC de ir entendendo um pouco esse gramado que o Balsa reclamou, né? Mas entender também onde está o espaço. Com a entrada do Tchutch como volante. Ele é volante de origem. Poderia jogar como zagueiro. Ficou num 4-1-4-1 nos primeiros momentos do César Valheiro. O número 5 do Tchutch faz o primeiro volante. E tem uma linha de quatro homens. O Roberg, número 20, pela direita. Pela esquerda, o Quinteiro, número 23. O Milan, número 8. E o Chaves, número 10. Completam essa linha de quatro. Só que entre esses quatro armadores e o Tchutch, tem um espaço enorme para jogarem Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso. Olha aí a disputa. Tenta a recuperação do time do São Paulo. Briga ali no meio de campo. Santurion conseguiu. Ganso. Bom passe na frente ali. Olha a chegada do Michel Bastos. Partiu com tudo para cima. Botou na velocidade. Tentou no cruzamento. A bola passa alta demais. Vai para fora e o Michel ficou reclamando a falta lá do outro lado. A bola, na verdade, nem saiu. Fez a curva e permaneceu no jogo. Olha a sobra para o São Paulo mais uma vez. Chegada ali do Breno. O toque é feito. Abertura pela direita. Vai para cima o São Paulo. Tentou. Santurion na entrada na área. Ficou no chão o Santurion. Aí no São Paulo. Bom toque do Ganso. Thiago. Tentou Allan Kardec um pouco mais à frente. Vamos ver se tem a resposta aí do César Balejo. Briga o time do São Paulo. Aperta na marcação o São Paulo. Tira ali de trás o Liebman. Daí o Thiago ganhando pelo alto. Olha como volta ali o Michel. Mais uma vez agora fazendo a falta. O Michel Bastos. No lance anterior que ele foi para o ataque. Ele queria a falta. E esse é o lance do Santurion. Tentou o drible e passou. E foi derrubado. Foi falta. Foi falta. Falta. O árbitro se equivocou redondamente. Aí ele marca essa falta no meio campo. E não marca aquela no ataque. Erro da arbitragem. Olha aí o César Valerro. Rodrigo Caio esticou a perna. Conseguiu cortar. Caiu para o Santurion. Acelerou. Botou na frente. A marcação em cima do Bruno. E outra falta marcada. Você já entendeu que tem uma mudança de posicionamento no São Paulo. Michel Bastos começa do lado esquerdo. O Santurion para a direita. Na sexta-feira o Edgardo Bausta respondeu a essa pergunta. Se podia haver a inversão. Desconversou um pouco. Mas eu entendi que podia. Tanto podia que pode hoje. Vamos acompanhando aí o time do São Paulo. É a estreia do Brasil na Copa Bridgestone Libertadores da América. Toca a bola do César Valerro. Vai trabalhar no campo de ataque. Olha o Santurion. Chegou com facilidade. Recuperou a posse de bola. Apertou a jogada sozinho. Acabou perdendo. Ali o Quinteiros faz o passe. Ela acaba sobrando um pouco mais atrás com o Denis. Se acompanhando aí no nosso segundo dia de transmissões a Libertadores. Nessa quinta-feira a partir das oito e meia da noite. Tem rodada dupla para você. Primeiro com o Independiente Del Valle e Guarani. E atenção porque esse é o grupo do Galo. E logo depois Oriente Petroleiro e Santa Fé. Que é o grupo do Corinthians. Tudo ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Valeu, Ganso. Michel. Girou. Olha o Mena. Na linha de fundo. Cruzamento. O efeito. Riojas consegue afastar ali na primeira trave. E a bola acaba sobrando no meio do campo. Tem que tomar cuidado aí o São Paulo. Nessa saída rápida da equipe do César Vallejo. Gosta de velocidade. Gosta de contra-ataque. Prendeu ali o Quinteiros. Preferiu o passe ali pelo meio. No giro do Midian. Está pela direita o Requena. Temos nove minutos do primeiro tempo. Zero a zero. E aí quando o tento lançamento é um pouco mais longo. A bola se perde a linha de fundo. Diga, Caetano. Técnico argentino Edgardo Balsa. Que comanda a equipe do São Paulo. Por enquanto tranquilo. Na beira do gramado. Ontem após reconhecimento do gramado. Ele dizia que estava preocupado com a pressão do César Vallejo. Mas por enquanto quem está tomando a iniciativa do jogo é o São Paulo. O que satisfaz o treinador. Fernando Caetano no gramado. Do estádio Mancite. Entre o Rio e no Peru. Acompanhando tudo de pertinho. Vendo ali o trabalho do Balsa. O novo técnico do São Paulo. Bola no ataque. Passou do Allan Kardec. Bola volta pelo meio. Aí a chegada do Ganso. Santurion esperou pela direita. Recebeu. Aprofundou um pouco mais. O cruzamento é bom. No toque. Parece que essa bola entrou. Parece que essa bola entrou do Allan Kardec. Ele olha para o assistente. O árbitro manda seguir. O ataque perigoso do César Vallejo. A bola foi no travessão. Eu tive a impressão que ela foi lá dentro. Nós vamos ver na repetição já já. Tava com um grito de gol na garganta. Esperando a arbitragem. Olhou. Parou. E mandou seguir. Olha o time do São Paulo mais uma vez. Com o Mena. Fecha ali pelo meio o Ganso. Está aí o chileno. Ganhou. Fez o break. Ainda fez ali a proteção. Tiago chega de trás. Trabalha aí o time do São Paulo. E aí a bola recuada mais uma vez. Rodrigo Caio. Hudson. Vai trabalhando o São Paulo. 0 a 0 nesse primeiro tempo. Já teve uma ótima chegada o time do São Paulo. Já assustando. Com o Allan Kardec. Santurion. Tocou mais rápido agora. Allan. Brigou o Allan Kardec. Puxou. Ainda o time do São Paulo. Ganso. No toque de primeira. Michel Bastos. Pode mais uma vez fazer a abertura lá pela esquerda. Procura o São Paulo. Grande lance do Ganso. Boa abertura. Pintou para trás. Para fazer. Para fazer. Da trave. Mais uma vez. Da trave. É a segunda bola no travessão na chegada do São Paulo. Duas vezes carimbando travessão. Olha o lance do Allan Kardec. Esperou. No cruzamento. Ele subiu. Ganhou. No travessão. Tá lá. Simão. Gol. Bola passou toda a linha de meta da linha do gol na cabeça do Allan Kardec. O assistente não estava na linha de fundo. Estava um pouco para dentro do campo. E por isso não viu essa jogada. O gol deveria ter sido marcado. E o jogo está muito simples para o São Paulo nesses primeiros 12 minutos. Aquele espaço que eu citei foi onde começou a jogada do gol do Kardec. Com o Ganso atrás dos meias na frente dos rolantes. Vem Michel Bastos. Bola parada para o time do São Paulo. Pressiona. Vai para cima o tricolor. Está aí o Michel. São três, cinco jogadores na área. Esperando o cruzamento. A quarta autorização. Breno por aqui. Allan Kardec por ali. Os jogadores do São Paulo sendo puxados. É para chamar a atenção do árbitro ali. Estão abraçando o Breno. Está sendo puxado ali o Breno. A marcação em cima dele ali do Montes. Autorizou. Michel jogou em cima da barreira. Vamos fazer a proteção agora aí pelo meio time do São Paulo. Breno joga essa bola para o alto. Ganhou em altura. Caiu no mesmo lugar. Vai voltando ali o Paulo Henrique Ganso. Duas bolas no travessão do time do São Paulo. E a primeira entrou. Foi gol. E bobeou o assistente. Que mandou seguir o lance. Porque era do assistente ou do árbitro, Simon? Do assistente. Luiz Vera. Estava mal posicionado. Pisou na bola aí o assistente. Número um, Luiz Vera. Olha a jogada perigosa. Tenta aí a equipe do César Valerro ali com o Robert. Já recupera o São Paulo. Vai o Bruno. Prende a bola o Bruno. Olha o Ganso. Começa jogando bem o Ganso. Com boa movimentação. Mais uma vez a abertura lá pela esquerda. Como chega no apoio ali o chileno Mena. Ali o Michel Baços. Mais atrás o Woodson. Encosta também aí o Thiago Mendes. Paulo Henrique Ganso. De novo pelo meio. Com o Thiago. Breno. Toca de primeira. Chama ali o Mena. São Paulo vai tocando a bola. Vai envolvendo aí o time peruano. Vai tentando mais uma vez. O corte aconteceu ali pelo meio. Conseguiu afastar ali o Quinteiros. Jogada atenta. Cadê o Denis? Cadê o Denis? Estava bem adiantado ali o Denis. Olha o lance por trás do gol agora. Allan Kardec no travessão. O goleiro Liman olhou. Esse ângulo aí dá a impressão que a bola quicou em cima da linha. E aí o lance anterior de novo no travessão. Não é só por causa do espaço do Ganso. Que o jogo está fácil para o São Paulo não. É fácil porque o Thiago Mendes faz a saída de bola com muita liberdade. O Milan não o acompanha. E quando o Michel Baços e o Ganso recebem nas costas dos meias. De frente para o Tiute. Como as linhas do César Vallejo são muito espaçadas. O tempo inteiro você tem condição de fazer dois contra um. Pela lateral. Centurion com o Bruno. A jogada do gol do Allan Kardec. Que não foi validado pelo trio equatoriano. São Paulo toca a bola. Hudson. Vai a chegada mais uma vez com o perigo. Allan Kardec procura o espaço ali no ataque. Centurion. Dominou. Primeiro desarme. A chegada do Bruno para a linha de fogo. Ganha esse canteio não. Marca tiro de meta aí. O árbitro Rodiz Ambrano. Chegada mais uma vez do Bruno. PVC. Está aí o Calieri no banco de reservas. Olha o lance mais uma vez. No cruzamento, Simon. A chegada do Allan Kardec. Esse é o ângulo que nós vimos primeiro na repetição. Que deu uma impressão de gol, né? E foi gol. Essa imagem mostra que a bola quica além da linha de meta. Olha lá. Entra inteirinha. Nessa imagem mostra. É um lance evidentemente dificílimo. Não dá para crucificar o assistente nem o árbitro. Mas que a bola entrou. Pela televisão ela entrou. Que delícia que é a tecnologia, né? Maravilha, né? A imagem claríssima da bola inteirinha dentro do gol. E que a arbitragem não deu. Seria o primeiro gol do São Paulo de Allan Kardec. Mas vamos lá. Aqui Sanzola fez o corte ali atrás. Esperou o Bruno. Dá o combate o Bruno. Carrega. Vai para cima. Tenta ali o Allan Kardec. Ele agenta um pouco mais atrás. Trabalhou de pivô agora ali o Allan Kardec. Michel Bastos faz o passe. Se aproxima. Trabalha bem. Mena com pouca participação nesse início do jogo. Thiago. Erra o passe ali o Thiago. Hudson. Conserta mais atrás. Breno. E aí o goleiro Denis. É a Copa Bridgestone Libertadores da América para você. Fox Sports. Mostrando a estreia do São Paulo. Na primeira fase. Jogo mata-mata contra o César Valerro. Passando pelo César Valerro depois do segundo jogo no Pacaembu. Aí entra na fase de grupos o time do São Paulo. Vai terá o Strongest da Bolívia. O River Plate. E mais uma equipe venezuelana. O Trujilanos. Aí o Gâncio. Passe maravilhoso. Pintou uma chance. Mais uma vez. Para fazer no mergulho. Ganha escanteio. O time do São Paulo. Tava ali o Centurion. Tava ali o Centurion. Foi no Peixinho. Olha o cruzamento mais uma vez. Passou pelo Alain. Pegou fraco ali o Centurion. No desvio. Noves. Canteio. Está bem no jogo chileno, hein? Mais um cruzamento lá da esquerda. De novo a chegada com o Mena. Breno vai lá para dentro da área. Está pintando o gol do São Paulo. O cruzamento é feito. Sai ali o primeiro desvio. São Paulo insiste no ataque. Olha o Bruno. Tem que chegar na cobertura. Agora fazendo a proteção aí o time do São Paulo. Dominou ali pelo meio. Tentou o Chaves. Bola no ataque. Lá pela direita Quinteiros. De novo o Chaves. Girou. Inverteu a jogada. Olha o tiro para o gol. Do César Valerro. Aos 18 minutos. No primeiro chute do time peruano. Robert de Barco. No do César Valerro. Vem muito bem no jogo. São Paulo. Duas bolas do travessão. A primeira entrou. Na primeira finalização. Um chute perfeito do Robert. Lá no ângulo. Olha o chute que ele acerta. César Valerro. Uma forquilha. Zero para o São Paulo. E.V.C. Eu ia dizer que o único risco que o São Paulo corria. Embora o Mena bem no ataque. Era no setor direito. Por onde joga o Robert. E não foi ele quem começou a jogada. Foi o Quinteiros que inverteu na ponta. Com o Robert. Nas costas do Mena. O Hudson saiu para fazer a cobertura. Se o Hudson não faz a cobertura. Podia ter um volante para encurtar um pouco mais de espaço. De qualquer maneira. O Robert acertou um chute. Que nunca mais vai acertar na vida. Robert. Neto do Eduardo Robert. Que era técnico do Uruguai. Na semifinal da Copa de 70 contra o Brasil. Na furquilha. Ele acertou esse chute. Robert César Valerro. Surpreende. Faz 1 a 0. No time do São Paulo. Ali o Tiuti. Volta a tocar. Robert no ataque mais uma vez. A bola chegou até o goleiro Denis. Fernando Caetano acompanhando aí o Balsa. O banco de reservas do time do São Paulo. A reação do São Paulo depois de tomar o gol do César Valerro Caetano. É. Com certeza o pessoal não gostou. Mas entenderam que foi um belo chute. Indefensável para o Denis. O fato é que o Robert, que é o Alejandro Robert, que é o meio campo peruano, tem 24 anos. E é um dos reforços aí contratados pelo César Valerro para essa temporada. Ele que estava no Universidade San Martín. Já está estreando com o pé direito. Golaço. Agora não sei. O indefensável acertou o chute. Repito que nunca mais vai acertar. Mas o Denis estava adiantado. Está aí o time do São Paulo. Perdendo por 1 a 0 agora. Ganso. Acerta o passe. É a chance para a área. Pinto. Sai o primeiro desvio. A pressão é do São Paulo. Para tentar colocar essa bola na área mais uma vez. Esquenta o jogo no primeiro tempo. César Valerro vencendo por 1 a 0. Melhor no jogo o time do São Paulo no primeiro chute do time peruano. Colocou lá dentro. Arbitragem acompanhando ali. Segue o jogo. Caio já se levantou ali o Quinteiros. Ali o Montes. Falta marcada. Tem pressa agora o time do São Paulo. Está aí a abertura do Rodrigo Caio. Bruno. Se apresenta ali o Centurion. Que bola na fogueira do Centurion. Boa proteção aí do Rodrigo Caio. Vai o Hudson. Tem Thiago pelo meio. Tem o Mena mais uma vez. Subindo lá do lado esquerdo. Ali onde chega a bola. Ganso não chega pelo meio. Vai para o ataque. Volta um pouco mais agora o Ganso. Tenta o toque de primeira. Sai o passe errado. Recupera ali o Chaves. Faz a jogada pela direita com o Midian. Mais um drible. Vai acertando o passe. E Sazola. Deu uma acordada no torcedor do César Valeu. Que estava só assistindo o jogo e assustado. Olha o toque de primeira. A bola passa por todo mundo. Vai chegar ali com o Denis. Está com tanta pressa o Denis. Que nem espera a bola sair. Olha o repetição mais uma vez. Mas também tem um detalhe para o PVC. Estando um pouquinho. Um passo ou não adiantado o Denis. Que chute acertou o Robert. Tem o mérito do Robert indiscutivelmente. Vou falar pela terceira vez. Nunca mais vai acertar uma bola dessa. Pela posição onde a bola entrou. Ela foi para usar um velho chavão do futebol. Onde a Coruja mora. César Valeu vencendo por 1x0. Chegamos aí aos 23 minutos. Trabalha o time do São Paulo. Breno. Espera ali a aproximação do Hudson. Thiago um pouco mais à frente. Se apresentou. Um pouco mais a aproximação do Michel. E sempre escapando ali pela esquerda o Mena. Caminha com ele mais uma vez. Tiago no toque de primeira. Aí o Ganso. Abriu o Centurion. Chegou o Bruno mais atrás. O tiro direto para o gol. Arriscando ali de longa distância. Tentando o chute aí o Tiago Mendes. Quem sabe acerta também. Ali de fora da área. Na finalização o time do São Paulo. A série mais assistida do mundo está de volta em exibição simultânea com os Estados Unidos. The Walking Dead. A partir do dia 14, meia-noite e 15, na Fox. Está para a cobrança ali o Liman. Tenta essa bola no campo de ataque. Thiago faz o primeiro corte. O Hudson faz o segundo. E quem briga ali pela bola é o Centurion. Do lado esquerdo, o Gui Sazola. Preto. Diga. Apesar do gol da vitória parcial por 1 a 0, a torcida do César Valerro é bem tranquila. Aqui o comportamento nas arquibancadas. E a presença do público deixou um pouco a desejar. Nós temos um bom público, mas o estádio não está lotado. Ingressos, os preços variando de 30 a 120 reais. O pessoal aqui deve ter achado um pouco caro. E aí deixam de assistir um grande espetáculo. Por enquanto, a equipe da Caça vencendo por 1 a 0. Está aí o time do São Paulo. Mas estou vendo aí o time do São Paulo se sentindo bem dentro de campo. Sem pressão da torcida, como disse o Caetano. Até porque não é grande a torcida do time peruano. Se sente à vontade aí o São Paulo. Thiago. Aciona mais uma vez a direita. Bruno. Tentou pelo alto. O corte é feito ali na primeira trave. Insiste o Woodson. Michel. Tentou o passe. Optou pelo meio ali o Ganso. Centurion. Tenta escapar. A marcação é forte. Para a linha de fundo. Cruzamento para trás. Quem chega? Quem chega? Ninguém do São Paulo para bater. Ainda valendo na área. Disputa. Mena por ali. Saiu do gol o Lippmann. Arrisca-lhe o Lippmann. Vai na bola. Joga para fora na sequência. Sentiu na disputa lá com o Mena. E vai pedir um atendimento. O Ganso tentou uma coisa. Aconteceu outra. E acabou sentindo ali o goleiro Lippmann. Diga, Caetano. É, o Bruno, lateral direito de São Paulo. Agora aproveitou a parada para trocar as chuteiras. Deve estar escorregando um pouquinho o jogador do Tricolor Paulista. E aí a vibração do Robert no gol do César Valer. Mudou alguma coisa do São Paulo, PVC, depois que tomou o gol, aos 19 minutos? O maior pecado que pode acontecer para o São Paulo é o nervosismo. O jogo estava fácil. Estava simples. Duas bolas na trave. Uma delas foi gol. O Simão já disse aqui. Mal. Pessimamente. Não validado pelo título de arbitragem. O que mudou no jogo depois do gol foi que o César Valerro começou a enxergar o São Paulo como um time acessível. O César Valerro tinha 70% de acerto de passe até a hora do gol. Agora tem 86%. O time se aproximou. O time começou a acertar mais. A errar menos. E a facilidade do jogo para o São Paulo estava muito na distância da linha da defesa para a linha do meio campo do César Valerro. Então tocava. Aparecia o Ganso. Aparecia o Thiago Mendes. Fazia a tabela. Passava o lateral. Fazia dois contra um pelo lado do campo. Como nessa bola do Bruno, do gol do Allan Kardec que você vai rever. Olha a bola no travessão. Lá dentro. Que o Simão já chancelou como gol do São Paulo. Parece que é isso que o Balsa está reclamando inclusive. Parece que é isso ali. Talvez com o quarto árbitro. Ou até mesmo com o assistente do virão. Chegou o preto. Diga. Chegou a informação para o Balsa de que aquele lance do Kardec foi gol sim. Depois de alguns minutos, alguém deve ter visto pela TV, ligou para o pessoal da comissão técnica e agora um pouco de pressão para cima da arbitragem. Isso, na verdade, complica bastante. Você pode até dizer, como o PVC afirmou, o São Paulo estava tranquilo, estava melhor no jogo. Estava, de fato. Continua melhor. Mas não dá para perder um gol desse jeito. Uma bola que entrou e o assistente não marca ali, não corre para o meio de campo. E aí o César Valero vai lá no contra-ataque e faz 1x0. Não vamos cair naquele chavão de que não existe mais gol para o futebol, essa coisa toda e tal. Mas existe sim time complicado na Libertadores da América. Sempre, em todas as fases. E precisa jogar muito o time do São Paulo para buscar essa classificação. Precisa acertar e o tricolor no primeiro jogo. Lá em Trujillo, no Peru. Ganha a posse de bola mais uma vez. Aí a chegada. Vai embora o time do São Paulo. Prendeu o Ganso. Esperou. Abertura. Centurion. Tenta armar para o cruzamento. Mais aberto. A bola ajeitada mais atrás. Dá para bater ali. O corte aconteceu mais uma vez. Numa nova finalização do Thiago Mendes. E aí é tomar cuidado. Não permitia a chegada do time peruano. Bruno. Olha o Ganso se apresenta mais uma vez. Girou e fez o passo errado. Olha o perigo. O Thiago Chávez parou. Assenta o passe mais atrás. Começa a querer prender um pouco mais a bola o César Valero. O time estava totalmente assustado com o São Paulo no início desse primeiro tempo. Se soltou um pouco mais depois do gol. Insiste no ataque. Tentou ali pelo meio Montes. A bola sobe. Do outro lado vai saindo arremesso lateral ainda da equipe peruana. Expediente futebol. De segunda a sexta. Seis da tarde no Fox Sports. Vai o técnico Franco Navarro. E o time dele deu o arremesso lateral. Bola para dentro da área. Primeiro corte ali do Rodrigo Caio. Só parcial. Está aí o Ganso. Ajeitou. Para o Thiago. Levanta a cabeça o Thiago. Mais uma vez com o Ganso. Sai para o ataque o time do São Paulo. Apenas com o Allan Kardec lá na frente. O time perderam por 1 a 0. Tem ainda mais atacantes do Banco de Reserva. É o Calheire. E tem também o Chiesa. O Balsa. Mas ainda é cedo. Aí o Bruno. Hudson. Michel Bastos. Bom passe. Bom passe. Para o Mena. Tentou no cruzamento pelo alto. Mais uma vez o Cardoza consegue afastar. Olha para fora essa bola. Vai para cima o time do São Paulo. Ganha novo escanteio. É mais uma esperança de empate agora para o time do São Paulo. Santurion. Rodrigo Caio está ali. Breno também. Vamos aguardar aí a cobrança do escanteio do time do São Paulo. Está aí o Santurion. Jogaram uma bola para dentro do campo. O Santurion foi buscar. Agora sim para a cobrança do escanteio. Autorizado. Atento o árbitro. Para dentro da área. No toque de cabeça mais uma vez. Ô Simon. Perguntar uma coisa para você. O Caetano disse. Olha. Chegou para o Balsa aqui. Que a bola entrou. Que foi gol. Isso chega para o árbitro também dentro de campo. Olha. Numa conversa. Uma conexão. Ih rapaz. Erramos. Foi gol. Não demos o gol. Complicamos o jogo para o São Paulo. Isso acontece Simon? Acontece. No intervalo do jogo. Ele vai ter essa informação. Agora. Esse gol extremamente complicado. Difícil. Realmente houve o gol. A bola passou toda a sua circunferência. A linha do gol. Mas. É o que vocês falaram. A tecnologia da linha do gol. Gol online. Faz uma falta tremenda. Foi usada na Copa do Mundo. Deu certo. E nós teríamos que ter na Copa Libertadores da América. Não dá para crucificar o assistente. Mas que foi gol. Foi gol. 32 minutos. 1 a 0 para o César Vallejo. Prega aí o tipo do São Paulo. Vai para o chão o Robert. O Balsa pediu cuidado para o Bruno agora. Pediu mais calma para ele. Né Caetano? Diga. É verdade. E o Balsa no momento que ele pressionava a vitragem. Ele dizia quarto, quarto. Dizendo para o... Se referindo ao quarto árbitro. Né? Quarto, quarto. Foi golaço. Foi golaço. Viu? Avisando aí. Pressionando a vitragem. E nós temos uma imagem ao vivo aí. Ele continua ali conversando agora com o quarto árbitro. Ele está ali o tempo todo. Olha. Aquele sorriso irônico. Que a gente não precisa nem traduzir o que ele está dizendo. Tem que esquecer. E tudo que não pode é parar a bola para cobrança de falta lateral. Como aconteceu agora. Olha lá, Kardec está ajudando ali na área. Tem uma falta perigosa. A equipe peruana. Vai lá para dentro da área. Nós temos 33 minutos. Demora para cobrança. A equipe do César valeu. Aí demora muito. Já faz três minutos que aconteceu a falta. Cruzamento. Lá na segunda trave. A bola passou. Ajeitada pelo meio. Corre risco ali o time do São Paulo. O corte é feito. O Thiago desajeita um pouco mais atrás. César valeu. Tocando a bola. Olha o lançamento. Parecia que a condição era legal. Saiu do gol, o Denis. Vai o Thiago. E aproveitar a velocidade também agora o time do São Paulo. Na frente. A posição era legal. No passe. E o time peruano de novo com o ataque. A torcida vai se assanhando cada vez mais. A cada ataque do time peruano. A cada ataque do time do São Paulo você percebe menos o Ganso. Quando o jogo estava simples, o Ganso era o melhor passador da partida. O São Paulo está defendendo cada vez mais do Thiago Mendes. Olha a chance. Pintou mais uma vez. Para fora. Que susto. Está se assanhando o time peruano. Está ganhando confiança. Além de liberdade. E liberdade até demais no corte de frente para o gol. E a bola para fora. Olha aí o Thiago Mendes. Nascedor é sempre no setor do Mena. O Mena tem o corredor inteiro para avançar. Está errando cruzamentos. Mas participa do jogo ofensivo. Importante a atuação dele no ataque. Mas na defesa é tudo. Tudo começa às costas do Mena. Tem sempre alguém que sair para fazer a cobertura. E eles vão chegando mais uma vez. A cobertura é feita. A bola é escanteio. Vai errando demais o time do São Paulo. Rodrigo Caio agora fazia a proteção. Se precipitou. Jogou a bola para a linha de fundo. Já mostrou que é perigoso no ataque o César Valerro. E tem a bola parada mais uma vez. Vai crescendo o César Valerro. Bola para a área. Hudson cortou. Só parcial. O toque de cabeça. Escanteio Cardoza. Mais uma vez a bola perigosa. Inacreditável. Hudson bate para cima. Ele faz um passe ali para o Cardoza. Salva o time do São Paulo. O goleiro Denis. Faz uma bela defesa o Denis. Willian. Vai para a cobrança de escanteio. As coisas se inverteram. A pressão agora é do time peruano. Para a área mais uma vez. Saiu ali o desvio. A bola voltou. Sobrou. Já era marcado impedimento. Saiu com tudo para dividir. Agora o Denis marcou o impedimento. Assistente número dois. O Juan Macias. Tem que dar um restart no jogo. Para o São Paulo. Voltar. Lembrar como eram os primeiros 15 minutos. São Paulo mandava na partida. Cobertura do Mena. O Mena tem que parar um pouquinho mais defensivamente. Porque o César Valeu entendeu que o jogo é daquele lado. A marcação no Chaves. O Hudson tem que ficar mais plantado também. A segurança defensiva é importante. O Hudson sai toda hora para fazer a cobertura. E erra demais por essas e por outras. Com um erro no meio da área. É que a torcida não confia no Hudson. E não pode ser o Thiago Mendes. Só no meio campo. É verdade que o Thiago Mendes. Desde o segundo turno do Brasileiro do ano passado. Transformou-se no jogador mais regular do São Paulo. Ele é muito importante. Mas não pode ser o armador. Ele não tem a visão do jogo. A criatividade do Ganso. O Ganso desapareceu da partida. Chega aí o time do São Paulo. Ganso. Preto. Errou o passe. Tentou. Falta. Diga, Caetano. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos ver o São Paulo nesse ataque. Cruzamento é feito. Sai o desvio. Thiago ajeitou. Vai na bola mais uma vez. Deixou ali o Hudson. Breno fez o passe. Thiago. Se fecha inteirinho. César Valerro. Tenta dar o bote. Hudson. Vamos, São Paulo. Trinta e sete minutos. César vencendo. Uma zero. Pinto. Uma chance. Na batida pro gol. A bola vai pra fora. Mais uma chance. A finalização de Michel Bastos. E a bola passa à esquerda do gol. Diga, Fernando Caetano. Com esse apagão que sofreu o São Paulo depois de ter tomado o gol, né? O técnico Edgardo Balsa. O apagão principalmente do meio campo. Ganso, Michel Bastos. O técnico Edgardo Balsa agora coloca todos os jogadores no trabalho de aquecimento. Com certeza teremos mudanças pro segundo tempo. E uma delas deve ser a entrada do atacante argentino Caleri. Apresentado no início dessa semana. Caleri tá no banco de reservas e atacante experiente o jogador do Boca Juniors. Aguarda aí pela oportunidade também. PVC daqui a pouco vai dizer se é o caso de mexer no time e se seria colocando o Caleri na equipe. Se é isso que vai melhorar e ajudar o time do São Paulo. Olha a chance mais uma vez. Olha o ganso. Tentou no passe. Alain. Tentou drible. Alain. Aí no time do São Paulo. Muldison. Faz o toque de lado. Tá aí o zagueiro Breno. São Paulo trabalha. Michel Bastos faz o passe. Aí pelo meio. Tentou uma tabela. Grande devolução. Uma saída mais uma vez. O goleiro Liedmann. Mena. A pressão é do São Paulo. O momento pode ser esse. Hudson. Tentou a tabela. Ganso não consegue. Não consegue fazer essa bola voltar até o Hudson. A equipe do César Vallejo sai para o ataque mais uma vez. Tenta mais uma vez na velocidade. E o jogo está parado. Eles começam a se aproveitar. Enquanto você vê o Calieri aí. O tipo do São Paulo no trabalho de aquecimento. Calieri já sai ali para o aquecimento mais forte. Trinta e nove. Quase quarenta minutos. Talvez já venha a mudança para o intervalo. Olha o cruzamento. Conseguiu afastar ali o Bruno. Bola volta pelo meio. Bruno mais uma vez no campo de ataque. Centurion. Prendeu. Olhou para a direita. Esperou. Chega no apoio aí o Bruno. São Paulo no ataque mais uma vez. Erra um passe fácil ali o Bruno. Rodrigo Caio. Deu o bote errado. Perdeu no primeiro lance. Ainda aí o Montes. Tentou o motoque na frente. A bola foi para fora. O PVC seria para a mudança já durante o intervalo ou não? Kardec não fez um bom primeiro tempo. Está muito longe do jogo. Por isso eu trocaria assim. Colocaria o Calieri. Claro que depende da condição física do Calieri. O Calieri não fez a pré-temporada como os outros jogadores fizeram. Mas com condição física para 45 minutos. Eu trocaria o Kardec pelo Calieri. Só que tem que aproximar. Não adianta colocar o Calieri para jogar lá na frente. Olha a distância do Michel Bássio e do Ganso. Do Kardec que está lá dentro. Tem um mundo. Tem um campo inteiro. E alguém também está próximo do Calieri, se for o caso. Bom, o Calieri também não é próximo. Tem que fazer a tabela, a aproximação. Como aconteceu nos primeiros 15 minutos do jogo quando o São Paulo era melhor. Está aí o passe errado mais uma vez. Tenta recuperar a posse de bola do tipo do São Paulo no campo de ataque. Ali o Minha. Fazendo o lançamento. O corte aconteceu. Tirou o Mena. Voltou certo. Olha o Mena. Ele faz o corte e dispara. Vai com tudo para o campo de ataque. É praticamente um ponto à esquerda. Olha o São Paulo. Centurion fez o passe. Ganso. Ajeitou mais atrás. Vai construindo a jogada do time do São Paulo. Para o Mena. Pintou com perigo mais uma vez. Poderia ter caprichado um pouco mais. Olha o Ganso. Tentou. Bola ainda fica na área. Corte parcial. Allan Kardec não chegou mais firme. Deveria ter chegado mais forte. São Paulo recupera ainda no campo de ataque. Tiago. Olha o Michel. Bate. Bate lá. E tentou a finalização. Insiste o São Paulo. Para cima deles. Para a área. Para pintar o cruzamento mais uma vez. A bola saiu. A bola saiu. É marcado o tiro de meta para o César Valero. 42 minutos. O torcedor do São Paulo que está participando com a gente aqui no Twitter. A hashtag Libertadores Fotos Esportes. Não está acreditando. Como começou bem no jogo São Paulo. Com as duas bolas no travessão. A primeira entrou. Nós teremos dois minutos aí de acréscimo. E depois o gol do Robert. Que deu uma desmanchada. Uma desmontada. No time do São Paulo. Está aí a bola para fora do Hudson. Vitor. Liga. Agora uma cena curiosa aqui no aquecimento de São Paulo. Tem uma caixa de areia ali. De saltos. Em distância. No estádio Olímpico. E o Caleri está aquecendo com tanta vontade. Que deu um tropeção ali. Agora tomou um tombo para a alegria do torcedor peruano. Só não pode se machucar ali no aquecimento. Aí seria demais. Um jogador da importância do Caleri. Chega aí a peso de ouro também. O cara que depois no meio do ano sai de São Paulo e vai para a Itália. Vai tocando a bola aí a equipe do César Valerro. Ali o Santurion. Não parou a bola. Tocou de primeira. Bola saiu. É do São Paulo. A bola é do São Paulo. Jogou para fora ali o Robert. Muita gente participando com a gente aqui através do Twitter. Uma mensagem do Falando de Futebol. Diz o seguinte. Querem entrar dentro do gol. Para fazer o gol. Então aí está se referindo a uma reclamação. São Paulo poderia chutar um pouco mais. Tentar um chute ali de média e longa distância. Dois minutos. A receita está na troca de passos pelo lado do campo. Como o Mena conseguiu fazer. Só que o Mena toda hora que chega na linha de fundo. Tenta o cruzamento no segundo pau. Está errando uma quantidade de cruzamentos enorme. Com o Mena. Olha como o Bruno foi jogada. Com o gol do Allan Kardec. Que não foi validado. Daí o Ganso. Bobeou. Thiago. Ajeitou para o Hudson. Um pouco mais atrás. Dois minutos e acréscimo nesse primeiro tempo. Já vamos para os 45. Ali o Mena. Espera e recebe o chileno. Hudson. Se apresenta o Thiago. Faz a primeira fita. Thiago. Deixa a bola curta. Deu certo a jogada. Está aí o São Paulo chegando. Mais uma vez forçando no cruzamento. Pegando muito forte. E mandando a bola para fora. São Paulo começou o primeiro tempo acertando tudo. Até os 20 minutos. E depois. Aquilo que era difícil. Ficou ainda mais complicado para o time do São Paulo. Daí a placa dos dois minutos e acréscimo nesse primeiro tempo. O time que tem Centurion, Ganso, Michel Bastos, Allan Kardec e Cagliari no banco. O craque do time não pode ser o Thiago Mendes. E o Thiago Mendes é o jogador que mais acerta a passe no jogo. Foram 46. Porque ele começa a jogar. Mas não pode ser ele a dar o passe definitivo. Os outros têm que chamar mais a bola para resolver. Tenta aí o São Paulo. Pariu o Thiago mais uma vez. Paulo Henrique Ganso. Escapa da primeira marcação. Prendeu, protegeu, girou. Quem é que aparece por ali? O Bruno. Precisa de uma movimentação no time do São Paulo. Olha que estou aqui para trás. Para começar tudo de novo. Brano. Já temos 46 minutos. Um para terminar o primeiro tempo. Quem diria, hein? César Valerro vencendo por 1 a 0. Trabalha aí o time do São Paulo. Thiago mais uma vez. Ganso. Allan Kardec espera. A bola não chega. É, não está com uma cara boa. O Balsa no finalzinho desse primeiro tempo. Demonstra ali a preocupação e sabe que vai ter que fazer alguma coisa no intervalo. Sabe que vai ter que mexer nesse time. Vai ter que conversar bastante dentro do vestiário para acertar o time do São Paulo. Na sua estreia na Copa Bridgestone-Libertadores da América. Toque é feito na frente. Hoberg por ali mais uma vez. Tentou pelo meio. Houve o toque no braço. O árbitro para e marca a falta. Falta para o time peruano. Olha, não vai consolar. Porque nós estamos acompanhando aqui o time principal de São Paulo. Mas a equipe do São Paulo Sub-20, que disputa a Libertadores da América Sub-20, jogou com o Independiente Del Valle. E vai caminhando aí para as semifinais da Libertadores. Venceu por 8 a 0. O time Sub-20 do São Paulo terminou agora há pouco o jogo. Venceu o Independiente Del Valle por 8 a 0. Na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, nós estaremos acompanhando a equipe Sub-20 do São Paulo na Copa Bridgestone-Libertadores da América. O Ganso está por ali, olha. Tentando falar alguma coisa com o árbitro, que acerta ali a distância da barreira. Fica a reclamação do jogador de São Paulo. E aí o César Valerro para a cobrança da falta. Os jogadores vão ser advertidos, a cobrança mesmo assim, tocou na barreira, o árbitro não vai mandar voltar, não. Termina o primeiro tempo. O Centurion reclama, Michel Passos reclama. Agora é a hora que todo mundo vai reclamar com o árbitro equatoriano. Com o César Valerro. Para ter o time organizado, tudo que o São Paulo não foi depois que sofreu o gol, foi organizado. Não foi. Desespero para cobrir o Mena no lado esquerdo. Quando eu digo que o Thiago Mendes não pode ser o craque do time, é claro que ele pode ser. Só que para que ele seja o craque do time, ele tem que ter outros craques do time aparecendo também. Thiago Mendes é um monstro de jogador. É um talento que desde o segundo turno do ano passado tem sido o melhor jogador do São Paulo. O que eu estou dizendo não é que ele não pode ser. É que tem mais gente para compartilhar e que precisa compartilhar a responsabilidade para definir o jogo. Especialmente no momento decisivo, como é a primeira fase da Libertadores. Vamos lá, vamos para o segundo tempo. São Paulo enfrentando essa dificuldade. O César Valerro mais precisa de um bom resultado. Não pode deixar a coisa ainda mais complicada na primeira partida no Peru. A decisão será no Pacaembu em São Paulo. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa o segundo tempo de César Valerro e São Paulo. Vamos esperar o São Paulo começando o segundo tempo assim como começou o primeiro. Tocando bem a bola. Chegando com perigo. Tomando conta do jogo. De César Valerro fazendo o lançamento. A proteção no meio do caminho. E a bola recuada ali pelo Mena. Está aí a saída do São Paulo. Mena. Essa bola não chega no campo de ataque, mas para ali com o Michel Bastos. Hudson. Tenta se organizar e o time do São Paulo no campo de defesa. É o segundo tempo para você, Fox Sports. E a cobertura total aqui é a casa da Libertadores. Nesta quinta, a partir das oito e meia da noite, a rodada dupla de Libertadores para você. Primeiro com o Independiente, Del Valle e Guarani. Aí sai o time para o grupo do Galo. Olha o César Valerro mais uma vez. Ficou caído o jogador de São Paulo. Falta marcada. Falta marcada. Ficou caído o jogador de São Paulo. No lance. E está pedindo ali atendimento. O Rodrigo Caio. Problema na perna esquerda. Ao lance da disputa. Como ele toca, é pisado depois na sequência. Vamos ver se esse é o outro ângulo. O Breno no combate. Não, aí já é a falta do Breno. Tive a impressão que o jogador peruano pisou no Rodrigo Caio, Simon. Foi uma jogada difícil. Ele tocou a bola na frente e aí na passada acabou pisando no Rodrigo Caio. Estamos revendo a jogada. Olha, ele corta com a perna direita. A perna esquerda fica no chão. Olha ali, olha. O jogador pisa na perna dele. É, eu acho que não foi. Foi um acidente de trabalho, né? Até agora nós temos, no primeiro tempo, foram 17 faltas. 10 do César Valerro e 7 do São Paulo. Tem a cobrança de falta o César Valerro. Vai bola. Direto para a linha de fora. Deu um alívio ali no caso do Rodrigo Caio, quando ele levou a mão à canela. Ele foi pisado. Toda foi você, toda foi com cima. Foi meio acidental, mas foi pisado. Mas ele, como ele caiu, ele me lembrou quando ele mostrou o joelho. Pelo menos foi para baixo, né? Foi na canela, foi um pisão. Menos mal. Tá legal ali o Rodrigo Caio. Tá aí o Hudson. Dois minutos no segundo tempo. Miratento passa na frente. Chega escorregando ali o Allan Kardec. Ele sai para fazer a marcação no setor esquerdo agora. Dá o combate também pelo meio. Hudson por ali. A bola passou pelo Breno. Tem que tomar cuidado aí atrás. Bola sendo jogada para fora. Saiu na cobertura o Rodrigo Caio. Foi no primeiro lance ali o Breno. E não conseguiu fazer o corte. Vamos lembrar que o Breno ficou muito tempo sem jogar. Tá tentando voltar à sua forma normal. Requenda ali no arremesso lateral. Vai bola para a área mais uma vez. A subida. E a chegada ali do Denis. Tenta acelerar essa jogada pelo meio. O time do São Paulo. A precipitação. Erra mais um passe. Olha o Hudson. Conseguiu ganhar. Na bola. Michel Bastos. Vai para cima o time do São Paulo. Menos passou. Michel. Parou mais atrás. Hudson. Vai tentar o Hudson. Chamou a tabela para ele. Devolveu. Finalizou. Espalma o goleiro. Lima faz a defesa. Mas finalmente o São Paulo acerta uma finalização. E com o volante Hudson. Chamou a tabela. Dominou e já bateu de primeira. Pegou firme. Um bonito chute. Com boa participação do Ganso dessa vez também. Estou cobrando o Ganso. Foi bem nessa. Fez o pivô certinho. O passe para a infiltração do Hudson. E é disso que o São Paulo precisa. A aproximação para poder se infiltrar na grande área com condição de finalizar. Segundo tempo que promete fortes emoções para você. Como o time do São Paulo é o primeiro brasileiro. Na Libertadores 2016. É a estreia do Brasil. Aí a chegada. Pitou. Para fazer. Para o chão. Arbitragem acompanhando. Manda seguir. Se levanta ali o Thiago. Pressão do São Paulo. Mena. Para o arremesso lateral. Faz a cobrança mais atrás. Está aí o zagueiro Breno. Ajeita essa bola com o Rodrigo Caio. Se fecha inteirinho ali o César Valerro. Está aí o Ganso. Vai para cima o São Paulo. De novo o Hudson. O Hudson bateu de longe. Para o goleiro. Segunda finalização do São Paulo. No segundo tempo. As duas do Hudson. Começa a aparecer mais no jogo o Hudson. Tinha chamado a atenção para isso. O São Paulo chutar um pouco mais. Arriscar um pouco mais. Tentou ali o Mena. O último toque foi do Miriam. Mas teve a falta antes. E aí a repetição. Como pega bem na bola ali o Hudson. De longe. É o mesmo espaço que sobrava no primeiro tempo. O Tchutch, o número 5. O primeiro volante. Fica muito atrás. Então quando sobrar esse espaço. Para clarear como clareou. Tem que bater mesmo. Ganso faz o passe mais atrás. Tentativa pelo meio. Insisto ali o São Paulo. Está congestionado ali. Está difícil. O São Paulo tenta. Sai para a marcação aí o Michel Bastos. Vai no coro. Acompanha. Toca essa bola para fora. Volta até o fim ali. O Michel para cortar. Você acompanhando o segundo tempo. 6 minutos. 1 a 0 César Valerro. Franco Lavarro. Aí o técnico da equipe peruana. Edgar do Moussa. O argentino técnico do São Paulo. É a estreia do time do São Paulo. Na sua primeira partida de Libertadores 2016. Na primeira fase. Para chegar ao grupo. O time do São Paulo. Na linha de fundo. A cobertura. Ganha escanteio. César Valerro. Ganha escanteio ali pela direita. Bola para dentro da área. Denis. Subiu. Pegou o goleiro Denis. Recebeu a falta ali também. Botou no chão. É isso aí Denis. Para a cobrança rápida. Vai para o ataque o São Paulo. Olha o Thiago. Michel Bastos. Esperou a passagem. A marcação pegou. Ganhou o primeiro cartão amarelo do jogo. Chegou completamente atrasado ali o Riojas. Simão. Bem aplicado o cartão amarelo. Chegou atrasado. E acertou o jogador do São Paulo. Como você falou. O primeiro cartão amarelo do jogo. Riojas. Não vimos jogadas violentas também durante a partida. Primeira entrada forte agora. Pelo atraso do Riojas. E o cartão amarelo para ele. Bom. Fica um jogador pendurado. E do César Valerro. Michel Bastos para a cobrança. Acerta a barreira aí o goleiro Lima. Apenas um jogador na barreira. Vamos lá Michel. Para caprichar essa bola para dentro da área. Breno se apresenta ali. Ganso. Está aí o Michel. Atento. Concentrado. Aguarda pela autorização. Vamos para a cobrança. Michel Bastos na bola. Autorizado. Pé esquerdo. Sai o levantamento. Primeiro corte saiu. Vamos ver a segunda bola. É do time do São Paulo. Ajeitada mais atrás. Ali o Bruno. Olha o Thiago no levantamento. Mais uma vez. Hudson brigando ali dentro da área. O Rodrigo Caio no toque de cabeça. E o Allan Kardec. Vai tentar parar a saída ali do César Valerro. Bola volta no campo de ataque. Ganso. Faz a aventura pela direita. Bruno. De novo com o Allan Kardec. Esperando na área. O toque vai muito longe. Muito longe. A bola chega fácil ali para o goleiro Lima. Melhorou um pouco. Está um pouco menos tenso o São Paulo. A quantidade de acerto de passos. A porcentagem é semelhante. O São Paulo nunca teve no jogo um excesso de erro de passos. Acertou 93%. O que falta é a criatividade. E falta a cobertura do lado esquerdo. Aquela história do Balsa dizer que ele não aceita um time desordenado. A todo instante os jogadores saem muito de posição. O Hudson sai muito da cabeça de área. O Thiago Mendes agora há pouco estava para puxar o contra-ataque. O Ganso recebendo na entrada da área. Era escanteio. É verdade. Então o Thiago Mendes ia puxar em velocidade. Agora tem o São Paulo pelo lado do campo. Aí o São Paulo mais uma vez. Ganso dominou. Cortou. Ainda protegendo. Faz o passe mais atrás. O Bruno por ali. Trabalha o tipo do São Paulo. Pintou com perigo mais uma vez. Aí que a chance. O tiro para o gol. A bola sai à esquerda e vai para fora. A série mais assistida do mundo está de volta em exibição simultânea com os Estados Unidos. The Walking Dead. A partir do dia 14, meia-noite e 15 na Fox. Tempo vai passando 10 minutos no segundo tempo. César Valerro vencendo por 1 a 0 o time do São Paulo. É a primeira fase da Copa Bridgestone-Libertadores da América. Primeiro jogo no Peru. Segundo jogo no Pacaembu em São Paulo na próxima semana. Em desvantagem o time do São Paulo. Quinteros fez o passe mais atrás. Requeira. De novo Quinteros. Agora vejo o São Paulo se fechar. Tomar um cuidado ali atrás. Roberto, o autor de gol. Ele pressiona. São Paulo ainda não conseguiu sair. Quinteros prende a bola. Ela está em jogo. Agora saiu o assistente marcando aí. O arremesso lateral. Olha aí o Calieri. Teremos mudança no time do São Paulo. Está aí o Argentino, o PVC. Calieri vai para o jogo. Pode sair o Kardec, que é o meu voto. Ou pode sair o Centurion. O árbitro pedindo a espera ali do Calieri. Chegou, já entregou ali a papeleta. Vai subir a placa já já. Alteração no time do São Paulo. Vai para o jogo o atacante Calieri. É a esperança do torcedor tricolor. Olha o São Paulo. Pintou, pintou para fazer. Aquele desvio na pequena área. Escantanho para o São Paulo. Pintou com perigo mais uma vez. Boa abertura, Michel Bastos. E o desvio ali pelo meio do Cardoza. Está aí a repetição para você. Chegava ali o Allan Kardec na segunda trave. Pronto para empurrar essa bola para dentro do gol. E ele vai embora. Está aí a saída do Allan Kardec. A mudança do balso. Ele tira o atacante Allan Kardec. E coloca o outro, o Calieri, com a número 12. A primeira alteração. Escanteio lá pelo meio. Fechado, tirou o goleiro Lippmann. Consegue cortar e jogar do outro lado. Vamos ver o novo São Paulo. Agora com o Calieri. Está aí o Bruno. Espera ali uma aproximação. O Ganso se aproximou. O Calieri fica na área e sinaliza ali. Ali na primeira trave. Ali com o Ganso. Caiu o jogador de São Paulo. Ziuti conseguiu afastar. Olha o contra-ataque do time peruano. De novo com velocidade. Mais uma vez ali o corte. Tentou o Chaves. Na frente. Toda a proteção, a tranquilidade agora do goleiro Denis. Tem que ter muita organização, São Paulo. Melhorar o sentido de organização do time. Porque é muito grave não fazer o primeiro gol. O gol de empate. Mas pior é tomar o segundo gol. E ficar exposto ao contra-ataque pode representar essa possibilidade. do César Valerro. Foi o placar do Tolima, né? Em 2011. 2 a 0. Só que foi na hora bem inversa. O Corinthians empatou 0 a 0 no Bofengu. Depois perdeu 2 a 0. Não tem nível de comparação. Nenhum São Paulo não quer. Fazer a chegada do São Paulo mais uma vez. A chance. O cruzamento é bom ali dentro da área. Sobrou. Michel dominou. Mas o jogo já está parado. O que foi que marcou o árbitro aí, Simão? Marcou uma falta do atacante Caleri. Em cima do defensor do César Valerro. 1 a 0 em pé. O torcedor peruano. Empurrando aí o seu time. São várias mensagens chegando para a gente aqui no Twitter. A hashtag Libertadores Fox Sports. E o São Paulo chegando de novo. Abertura ali do Ganso. Demorou ali o Centurion. O Fernando Santos está dando a opinião dele. Está dizendo que o Tricolor vai virar esse jogo. Está fácil. Está dizendo aí o torcedor. O jogo começou fácil. A palavra certa era essa. Fala, Caetano. Olha, o PVC, Prieto. O artilheiro, o Caleri, que está fazendo a estreia com a camisa do São Paulo. Entrou a pouco no lugar do Kardec. Foi artilheiro do Boca Juniors na última temporada. Com 15 gols. E eleito pela Associação de Futebol Argentina. O melhor jogador da equipe na campanha do título argentino. Portanto, primeiro jogo hoje do atacante de 22 anos, que tem contrato até o meio da temporada e depois vai para a Inter de Milão. Está aí o Caleri. É a esperança do torcedor do São Paulo nesse segundo tempo. São Paulo precisa do gol de empate. Por enquanto, perdendo na estreia da primeira fase da Copa, Bridgestone, Libertadores da América. Segundo jogo no Pacaembu na próxima semana. Sai tocando a bola ali atrás do time do São Paulo. Vai tentando se acertar, tentando se achar no jogo o time do São Paulo. A estreia do Balsa também no comando da Libertadores da América com o São Paulo. Paulo Henrique Ganso começa a falar um pouco mais dentro de campo. Orienta Hudson para fazer o passe mais atrás. Michel Basso se aproxima. Thiago tenta a jogada. A cobertura mais atrás do Breno. Saiu no tempo errado na bola. Ela quicou com o efeito. Breno ficou. Cortou com o corpo depois. Está aí o César Valerro. Tenta jogar um pouco mais no campo de ataque o time peruano. Miriam faz o passe. Ali o Chaves. Prendeu a bola o Chaves. Torcedor peruano está satisfeito com o time. Vencendo por 1 a 0. Aí a chance mais uma vez. Na entrada da área. O corte aconteceu por baixo. É um susto. César Valerro. É um time tecnicamente inferior ao São Paulo. Vai mudar. É claro. É nítido. Mas cada vez que chega assusta e muito. E Morales vai para o jogo. E esse é o cara que adora correr, PVC. Esse adora um contra-ataque. O Morales camisa 17. Sai o Quinteiros que era quem jogava no setor do Mena. Em teoria o Morales pode cair por ali e colocar mais velocidade para puxar o contra-ataque. Em vários momentos está exposto o São Paulo ao contra-ataque que o Morales vai tentar. Mudança no time peruano. E tem o escanteio. Autorização. Mílian bateu. Saiu ali o primeiro desvio. A bola para fora. Arremesso lateral do time peruano. Já cobrou rapidamente. Mílian para cima. Filtou. Levou o pé esquerdo. Passa perigosa. Dá mais um susto, César Baleiro. Mílian. Veja a repetição. Demora para chegar alguém para dar o combate. Ele tem a liberdade de carregar. Andar. Pensar. Uma, duas, três. E bater firme para o gol. Que bola perigosa. O poder de reação do Mena. Tem o desvio. Escanteio cobrado. Mílian pelo meio. Saiu o corte. A bola volta com o time peruano. Abertura lá pela esquerda. Passamento direto para a entrada da área. Mena faz o corte. Joga a bola para fora. Lateral do César Baleiro. O jogo é duro para o time do São Paulo. Eu quis dizer que o poder de reação do Mena foi nenhum. O Mílian foi para cima dele e ele simplesmente deixou o Mílian passar. Depois demorou o Rodinho Caio para fazer a cobertura. Mas o primeiro foi o Mena. Daí o São Paulo. Vai para cima o São Paulo. Acelera ali o Thiago. A aproximação do Caleri. Boa proteção do Caleri. Já busca um pouco mais o jogo. Mudou a característica do ataque. Santurion tentou o cruzamento. A bola na área. E Sazola conseguiu cortar. Vamos a 19 minutos. O tempo passa rápido na segunda etapa. César Baleiro vencendo por 1 a 0. É a Copa Bridgestone Libertadores da América para você. Fox Sports a casa da Libertadores. Santurion girou no cruzamento. Caleri vai brigar. Brigou. Trombou. Ele vai para cima. Ele apareceu para o jogo. Forçou um pouco dentro da área e tudo mais. Mas mostra mais vontade. Mais disputa. Mais garra. E o amarelo para ele, Simon. Bem aplicado. Ele deixa o braço, o ombro ali. Acerta o adversário na bola em que ele já não estava mais em disputa. Por isso ele recebeu o cartão amarelo. É, com o ombro ali. Ele foi no rosto, né? Do Rio Orras. O zagueiro Jonathan Caleri. Pendurado aí o cartão amarelo. O jogador do São Paulo. Ele está discutindo exatamente com o Rio Orras ali, o jogador que acabou atingindo. Pede calma ali o técnico Navarro. Da equipe do César Valerro. Segundo tempo ao vivo para você. A cobertura Fox Sports. A transmissão da Copa Bridgestone Libertadores América. Eu estou vendo aqui o torcedor de São Paulo muito otimista. Acabei de ler uma mensagem aqui do torcedor dizendo que está fácil para o São Paulo. O Pablo Diego está dizendo o seguinte. Meu Deus, que jogo fácil. Se ficar um a zero, no Pacaembu vai ser cinco a zero para o São Paulo. Pintou uma chance, olha o gol. Deu! Do São Paulo! Calieri! Calieri! Na primeira bola dele, vai para dentro. Lançamento. É uma bola difícil, mas ele espera, espera e toca por cima do goleiro com categoria Calieri. Que proteção. Olha o talento de Calieri, bota lá dentro. Um para o César Valerro. Um para o São Paulo. PBC! Ele tem a capacidade de entrar em diagonal e colocar por cobertura, né? Alguns lances importantes dele no Pocasino dos anos passados, assim, contra o Temperley. Mesmo contra o Kielmes, que ele faz de letra, ele entra frente ao goleiro, mas entra da direita para dentro. Ainda tem um defeito, né? O time do São Paulo. Você vê a distância que a bola percorre para alcançar o Calieri. Calieri, muito distante do ganso do Michel Bastos. Mas com um ritmo de libertadores, com a vontade de decidir o jogo, ele decidiu. Calieri! Que proteção! Que chegada boa! Empate do jogo, o time do São Paulo. Dá uma aliviada, o time do São Paulo. Estava dizendo aqui nas mensagens, o torcedor otimista esperando pelo gol do empate do São Paulo. Demorou, mas chegou! E vai para cima o São Paulo mais uma vez. Bruno recebe ali pela direita. Primeira alteração, o Balsa coloca a mão no jogador certinho. Vai lá, altera e empata o jogo São Paulo. Para a área, mais uma vez. O Calieri vai brigar por ali. Chega o Ganso. A disputa do Ganso ali com o Tiuti. São Paulo recupera pelo meio. Ficou difícil para o Thiago. Vai em cima da marcação mais uma vez. Vai tentar recuperar. Pelo meio o Hudson. No braço. Falta marcada para o São Paulo. Primeiro apresenta. Vai, Caetano. Diga, Fernando Caetano. É para dizer que o Caleri, em apenas oito minutos em campo, já marca o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Foi artilheiro do Boca no ano passado com 15 gols e agora estreando com o pé direito com a camisa do tricolor paulista. E o cartão do Milian agora, né, Simão? Por interceptar a bola com o braço, recebeu o cartão amarelo. E dá para dizer que o Caleri é intenso. Ele entrou em poucos minutos, tomou o cartão amarelo, arrumou uma confusão ali dentro da área, esquentou o jogo e empatou para o time do São Paulo. Fez o gol na primeira finalização dele com a camisa do São Paulo. Sem dominar. Bola chegou, ele esperou no tempo certo e bateu por cima do goleiro com muita tranquilidade. Se aproxima ali mais uma vez. Falta. O árbitro acompanha, o jogo segue. Rodrigo cai um pouco mais atrás, ajeita pelo meio. Daí o toque do Thiago. Paulo Henrique Ganso. Centurion lá pela direita, tenta jogado. Bruno ia passando. Olha o Denis, sai da área. Toca a bola o time do São Paulo, um a um no segundo tempo. Ah, que isso, o árbitro agora foi mal demais. Tá mal demais. Olha o lançamento do outro lado. Ali o Chaves, a bola não chega, não dá para abrir as pernas, deixar a bola passar ali, sim? Mal posicionado. Desconcentrado no jogo, a bola tocou nele e armou contra o ataque da equipe do César Valer. Quem é que muda agora, Caetano? Daqui a pouco, o time peruano do César Valerro terá também a estreia de um jogador que é o Perea, número 11, atacante colombiano, que vem reforçar a equipe nessa temporada. E tá entrando no lugar do número 21, Montes. O Montes é atacante, né? O número 21 que tá saindo no detalhe agora. Ele vai embora e com o número 11, Perea. Entrando no time peruano, Paulo Vinícius Coelho, a segunda alteração do técnico Franco Navarro. Fica mais rápido com o Morales e com o Perea. O Montes enfrentou o São Paulo pela Aliança em 2004. O São Paulo no Peru venceu a Aliança por 2 a 1. E é um placar que pode perfeitamente se repetir. Porque o São Paulo assentou no jogo, só não pode sofrer o contra-ataque e pode virar o jogo. São Paulo tá melhor no segundo tempo, não? Tá mais tranquilo, não pode cometer esse tipo de erro. É feito ali o Digio, a correção. O Preto. Fernando Caetano, diga. É, esse erro que o PVC destacou aí, o Balsa também não gostou, abriu os braços aqui, quer mais atenção e acerto dos passes são paulinos. É fazer o corte ali atrás agora. Bruno vai dar o combate. A bola tá em jogo, agora parou. Agora foi a falta no ataque do César Valerro. A reclamação. E o árbitro agora dá uma humilha ao jogador que tá pendurado em cima. É o cara que tá com o cartão amarelo. Olha o lance aí do Galera mais uma vez. Mas ele advertiu agora, verbalmente, corretamente. Ele tá com o jogo na mão, 3 cartões amarelos no jogo. Tivemos, evidentemente, aquele gol lá, que a bola ultrapassou os 10 minutos do primeiro tempo. Mas ali houve uma falha do assistente. Um lance extremamente difícil, um lance para a tecnologia. Mas no mais, o árbitro tá levando o jogo na boa. César Valerro 1, São Paulo também 1. Segundo tempo, a transmissão Fox Sports pra você. Valeu, Rodrigo Caio. Vamos lá. Mais tranquilo, então, o time do São Paulo. Pra buscar um resultado positivo, melhor, nessa primeira partida. Na primeira fase da Copa Bridgestone-Libertadores da América. Vai que a disputa pelo meio. Ali o Paulo Henrique Ganso. Sai da área mais uma vez. Ali o Calieri. Fica como opção a marcação em cima dele. Michel Bastos com o Ganso. Ali pelo meio. Thiago. Buscou a tabela. Tentou o lance. Sai fazer o ponte ali o Riojas. Joga a bola pra fora. O arremesso lateral é do time do São Paulo. E aí o balso, ó. Pra frente. Exatamente sinalizando ali, querendo o time mais pra cima no campo de ataque. Tá aí o zagueiro Breno. Hudson por ali. Os dois primeiros chutes perigosos do segundo tempo foram do Hudson. Tá aí o Breno. São Paulo vai tocando a bola. Consegue um empate o time do São Paulo. Olha o Ganso. Não consegue dominar, mas ganha o arremesso lateral. Tá aí a chegada pra cobrança do Mena. Vamos ver ali a aproximação. O Calieri. O Calieri. Ele chega, ele sina ali. Parece que já tá há muito tempo no São Paulo. Orienta o pessoal do lado dele. Faz sinal. Pra voltar. Pra subir. Pra marcar. Pra buscar a bola. Deu outra movimentação no segundo tempo do São Paulo. Ali o Mena. Ganhou. Pra linha de fundo. Foi marcado impedimento. Foi marcado impedimento no ataque do São Paulo. Vai custar em torno de 500 mil dólares até o final da Libertadores. Que é só até o meio do ano. O preço total da operação. Quanto? 500 mil dólares. Mais ou menos 2 milhões de reais. Isso tá incluindo o pagamento de comissão de empresário. O pagamento do Deportivo Maldonado onde foi registrado. Tem o Carlinhos. Que pode fazer uma grande diferença pro time do São Paulo. Chega ali o Calieri. Dando um trabalho terrível agora pra zaga do César Valerro. Vem mudança no time do São Paulo. Pelo que ele pode representar, o Calieri ficou baratinho. Barato. Barato. Começa a justificar nesse primeiro jogo. Na estreia. Tá aí o Thiago. Hudson. Vai mudar. Tenta jogar ali pelo meio. O corte aconteceu. Tem alteração do Edgardo Balsa. A segunda mudança. Já já no time do São Paulo. Vamos ver esse ataque. Pintou com perigo mais uma vez. Michel pelo alto. Tentou no cruzamento. Ganha escanteio São Paulo. Fernando Caetano. Segundo a substituição no São Paulo, está entrando o número 6. O lateral esquerdo, Carlinhos. No lugar do número 20, Centurion. O Balsa, como o Osório ano passado, pensa em usar o Carlinhos no meio campo. Já usou no jogo contra o Red Bull, sábado passado. Eu prefiro o Carlinhos no lugar do Mena. Mas não é isso que vai acontecer, não. Ele vai pro meio campo. O Centurion, que começou e estava no segundo tempo, lá na direita, tentando o campo de ataque do São Paulo. Carlinhos deve ir pra lá, mas pode ser o Michel Bastos também na ponta direita, sabe jogar por ali. Bom, pra cobrança descanteio, se posiciona aqui do lado esquerdo o Carlinhos. Autorização pra cobrança. Bola pra dentro da área pelo alto. Carlinhos, a bola passou por ele. Aí do time do São Paulo. Tenta a proteção. Falta pro São Paulo. Falta no Thiago Mendes. Mais uma boa bola pro São Paulo aos 30 minutos. Foi puxado e depois empurrado. Empurrou um pouquinho também, né, Simão? Empurrou um bonito toque ali, deu uma caneta no adversário e aí foi atropelado. Vai pra cima o tricolor. Primeira bola do Carlinhos. Se posiciona aí pra cobrança da falta. Galheira espera na área, se movimenta, grita, reclama. Agita ali dentro da área. Chama atenção o argentino. Carlinhos na cobrança. Já ganha autorização. Vai bola pra área. Tá aí o São Paulo. Pintou. Com perigo. De novo tirou o goleiro Liman. No tiro pro gol. Passa essa bola perigosa. Se perde a linha de fundo. O último toque foi do jogador de São Paulo. Tava ali o Breno. Acabou cortando na sequência. Bola pra linha de fundo. Veja aí a repetição. O Liman faz o primeiro corte. O São Paulo chega finalizando. E o Breno tava ali, mas foi o Michel Bastos. Que desviou. Olha aí pro outro ângulo. O Michel, ó. Como tenta jogar pro gol, mas não consegue. Rodrigo caiu ali atrás. Bola pro ataque. Calhene. Dominou bonito. Pro Ganso. Deu velocidade. Carlinhos. Pintou com perigo. Cruzamento é forte. Do outro lado a bola passou. Se perdeu uma linha de fundo. Ganha escanteio o time do São Paulo. Que boa apresentação mais uma vez ali pra ligação desse contra-ataque. Dando boa velocidade pro time do São Paulo. Chega pra cobrança agora o Michel. Veja aí a movimentação dentro da área. Vai bola pra dentro mais uma vez. Melhora no jogo o time do São Paulo. Melhora e muito nesse segundo tempo. Cruzamento é feito. Rio rastirou. Dá pra cruzar mais uma vez. Pelo alto, pelo alto. Muito alto. Subiu o Liman. Pegou o goleiro do César Valerro. 32 minutos no segundo tempo. Você acompanhando Fox Sports. A casa da Libertadores. Nesta quinta, a partir das oito e meia da noite. Rodada dupla de Libertadores pra você. Primeiro tem Independiente. Independiente, Del Valle e Guarani. Esse é o jogo do Grupo do Galo. Olha o cruzamento. Pegou neles. Então nós teremos Independiente, Del Valle e Guarani. É o primeiro jogo a partir das oito e meia da noite. Logo depois, Oriente Petroleiro e Santa Fé. Daqui sai o adversário do Grupo do Corinthians. Tudo ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Galhene ajeita mais atrás. Fez o passe ali o Mena. Olha o Hudson. Aproximação lá pela direita. Toca a bola no time do São Paulo. Empatando com o César Vallejo. A torcida quer mais. Pensa numa vitória do time do São Paulo. Carlinhos faz o passe. Pro Mena. Galhene na aproximação. Tentou. Girou. Buscou o espaço. Carlinhos mais uma vez. Erra o passe ali o Carlinhos. Breno toca de primeiro. Toca de lado pro Rodrigo Caio. E já já o Wesley. A terceira e última mudança. Do Edgardo Balsa. Olha o contra-ataque. De novo o perigo. Tem que segurar o César Vallejo aí. Olha. Matar a jogada já no meio de campo. Volta todo o time do São Paulo. Observa. Dá liberdade pro toque de bola ali. O lançamento sai mais longo. E o Mena só domina ali atrás. O Wesley já se apresentou. Tá ali no meio de campo. Já já a terceira mudança do Balsa. Você quer primeiro a boa notícia? A boa notícia ou a má notícia? A boa. A boa notícia é que o Balsa tá encantado com o Wesley. É? E a má notícia é que ele tá encantado com o Wesley. É a mesma. A notícia é a mesma. Olha o São Paulo mais uma vez. E toma a chance. Pra fazer. Passa na cara do gol. Cruzamento na pequena área. E o Wesley. O encanto agora do pedregado Balsa vai pro jogo. O garoto se argumenta. Se argumenta caiu no segundo tempo. Eu tô brincando. Se argumenta sai. Tô brincando com isso, Preto. Porque se o Balsa tá encantado com o Wesley, precisa ser porque ele tá treinando bem. Mas pra que se torne de fato uma boa notícia, ele tem que jogar pelo São Paulo. O que a torcida ainda não viu o Wesley jogar. Então aí, alteração à terceira e última na equipe do São Paulo. O Wesley entrando com a camisa número 11. E já sendo advertido. A Ríssima. O Wesley entrou já tomando bronca. É, o hábito tem conversado bastante. Tá levando o jogo. O jogo baixou um pouco a temperatura. O São Paulo tem dormido total, conforme o PDC falou. O hábito não pode ser complicado. Vamos chegar na marca dos 36 minutos. Vai bola pra dentro da área mais uma vez. Denis. Subiu firme ali com segurança o goleiro Denis. Faz a saída rápida. Coloca o time do São Paulo no ataque mais uma vez com o Wesley. Levantamento pra área. Direto para as mãos do Líberman. Tenta o lançamento mais longo. De novo o time do São Paulo. César Valerro. Agora, pro final, dá pinta de que vai se arriscar um pouco mais. E arrisca. E arrisca. Denis com o pé consegue fazer o corte. O time peruano sabe que no Pacaembu a coisa vai ser mais complicada. Então, ó, é pra cima do São Paulo. Deixa o jogo mais bonito. Carlinhos faz o passe. Ganso. Bem o Ganso no primeiro lance. Perde na sequência. Puxou. Ganhou. Carrega o tiro do São Paulo. Vai Ganso. Por trás. A falta aconteceu. Por trás a falta. Essa não era pra amarelo, não, Simão? Cartão amarelo. Sem dúvida nenhuma. Impediu um ataque promissor da equipe do São Paulo. E ele vai receber corretamente o cartão amarelo. Renato, Maurício Prado, José Ilan, na sequência com você no Central Fox. Vamos analisar aí o jogo. Entre César, Valerro e São Paulo. Primeiro brasileiro jogando na Libertadores 2016. Já, já, depois do jogo pra você. Morales ganhou o cartão amarelo. Tem a cobrança aí o time do São Paulo. Empatando o jogo por um a um na sua estreia. Apeto ali o Liebman. E o Hudson pra cobrança. Faz a cobrança de lado aí com o chileno Mena. O Wesley se apresenta ali pelo meio. A jogada com o Mena mais uma vez. A bola escapou dele. Ainda assim ganhou o arremesso lateral. São Paulo vai tentar o gol da vitória jogando entre o Rio, no Peru. Aperta o Mena. E fica o arremesso lateral para a equipe do César Valerro. A série mais assistida do mundo está de volta em exibição simultânea com os Estados Unidos. The Walking Dead. A partir do dia 14, meia-noite e 15, na Fox. A gente vai conhecendo aí cada vez mais o Edgardo Balsas, as características dele, o estilo de trabalho dele o tempo todo ali na lateral do campo também. Conversando com os jogadores. Orientando o time durante todo o tempo. Sabe que tem muito para acertar aí no tipo do São Paulo. Mas vai botando o estilo de jogo dele. Michel. Ganhou. Tentou o passe ali pela direita. Chega fazendo o corte lá o Gui Sazona. São Paulo voltando para a marcação ali pelo meio. Ali o Ciutti. Miriam. Recebe um pouco mais à frente o Wesley. Dá o combate para cima dele. Olha o Mena na área. Que jogada. A torcida pediu o pênalti. Franco Navarro abre os braços ali na lateral do campo. Simão. Não foi nada. Acerta o árbitro, deixa o jogo seguir. Mas é o melhor jogador do Santos Valheiro, o Robert. No primeiro tempo eu falei que ele é neto do Juan Eduardo Robert, o técnico do Uruguai na Copa de 70. O técnico contra o Brasil em 70. O técnico ressaltou, ele é peruano. O Robert foi morar no Peru com a família no meio dos anos 70, depois da Copa do México. E o filho dele mudou-se junto, casou-se e o Robert nasceu em território peruano. Mas tem dupla naturalidade por causa do avô. São Paulo chegou mais uma vez. Aí a chance, o tiro, a bola passando na frente do gol. Arriscando aí a finalização. O Carlinhos, que entrou no segundo tempo, mas a bola pra fora. Restando cinco minutos para terminar o jogo, entra o Rio no Peru. Diga, Fernando Caetano. Agora, para o torcedor São Paulino, dos males o menor, né? Nessa primeira fase da Libertadores, tem o gol marcado fora, é critério de desempate. Então, São Paulo vai poder jogar por um 0x0. Mas é claro que a torcida vai querer um resultado bem melhor lá no Pacaembu, na próxima quarta-feira, com transmissão do Fox Sports. Vai querer mais, vai querer mais. O time do São Paulo vai se acertando aí, tem mais jogo no Campeonato Paulista no final de semana. Vai dar um pouco mais de rodagem e aí vai para mais um jogo na próxima semana contra o César Vallejo. Vai ganhando rodagem o São Paulo. Vai chegando o Milha. O corte é forte e feito ali pelo meio na bola. Apesar da reclamação da torcida, mas a bola, o corte na bola ali, tirando do Milha. Ganso deixa mais atrás. Recebe aí o chileno Mena. Calieri faz a movimentação, está pedindo, está pedindo. Ameaçou o partido. Hudson prefere ali atrás. Toca a bola Wesley. Vai orientando o time também. Vai distribuindo a jogada. Balsa abre os braços. Reclamou com o Mena. Cadê o Wesley? Tem que se aproximar um pouco mais. Protegeu. Tirou para carregar para a linha de fundo. Está em jogo ainda. Saiu no gol, o Liman. Olha essa disputa aí. Do Mena, como ele ganhou a bola pelo meio. E o árbitro de frente mandando seguir. Próximo da jogada, como sempre, foi muito boa a interpretação. Olha como briga aí no ataque o Perea. Protegeu. Perdeu. O árbitro marcou a falta em cima do Perea. 42 minutos. 1 a 1. Primeiro time brasileiro na Libertadores da América. É o São Paulo viajando para o Peru, enfrentando o César Vallejo. Daqui a pouco o Central Fox para você. O Zaylan e o Renato Maurício Prado estaremos falando de mais um jogo da Libertadores da América. Olha a movimentação ali na área. Lance perigoso. O time peruano. Atento aí o goleiro Denis. No finalzinho do jogo, a bola parada para os peruanos. Discussão, o Calheira ali dentro da área, olha. Agitando um pouco o lance ali com o Perea. Calheira está pendurado com o amarelo. Hudson desvia para a linha de fundo. É mais um escanteio no jogo. É do César Vallejo que vai para cima. No finalzinho com a torcida empurrando o time. Ali o Miriam. Cara da bola parada. Sufoco para o time do São Paulo. Sufoco na primeira trave. O corte aconteceu. Olha o Ganso. Vai na disputa. Ganhou pelo alto. Olha a chance. Olha o contra-ataque. São três do São Paulo. Calheira partiu. Tentou na hora de fazer o passe. Teve desvio no meio. Aí do São Paulo. Houve a falta. Houve a falta. Marcou bem o árbitro equatoriano. Claramente empurrado aí o jogador de São Paulo. A falta já foi batida. Vai para cima o time do São Paulo. Finalzinho do jogo. Olha o Wesley. Chamou a jogada. Pediu a aproximação ali do Michel Bastos. Hudson na abertura lá pela direita mais uma vez. São Paulo chegando. Calheira na área. Espera o cruzamento pelo alto. Saiu do gol, Lippmann. TBC 44 minutos. Valeu um. São Paulo também um. É uma característica do Balsa. O Balsa nas participações que ele venceu na Libertadores. Só ganhou um jogo fora de casa. Então não vai ser uma vida muito simples para o São Paulo jogar como visitante. Se o Lourenço foi campeão sem ganhar nenhuma vez como visitante. Hoje teve chance de vencer. Poderia ter vencido e teria vencido se não fosse a arbitragem por causa do gol do Allan Kardec que não foi validado no comecinho do jogo. 15 minutos muito bons no São Paulo. 30 minutos no primeiro tempo de péssimo posicionamento, desorganizado. E agora tem 3 minutos, como o Gaetano informou, para tentar ainda a virada, para tentar a vitória que dará mais tranquilidade no jogo de volta. São Paulo tenta aproveitar. Calieri. Bom lance, bom lance. O toque na área. Aí a chance. Calhinhos voltou. Disparou. Brigou. Agora mais atrás. Vai fazer. No meio do caminho teve o forte. Ziut conseguiu afastar ali na grande área. Que chance teve o São Paulo construindo aí o gol da vitória. Aperta o time do São Paulo no finalzinho. Saída ali do argentino Calieri, buscando a bola fora da área, tentando a finalização depois. E o Ziut conseguiu cortar. Tem mais São Paulo. Hudson. Rolou pelo meio. Olha o Wesley. Acionou mais uma vez o cruzamento. Escantanho para o tricolor. Tênis, escantanho, São Paulo. Olha o lance. O Calieri ganha pelo alto. O zagueiro falha. Michel esperou. Vem a finalização. O Ganso por ali. E o Ziut conseguiu cortar. Falando bastante aí o Balsa. Vamos para a cobrança de escanteio. 46 minutos. Vamos lá, Carlinhos. Bota essa bola na área. Ali pelo meio. Bola para fora. Novo escanteio. Novo escanteio. O jogo é até os 48 minutos. Três e acréscimo nesse segundo tempo. Capricho aí, Carlinhos. É a torcida do São Paulo esperando essa bola dentro da área. Rodrigo Caio está por ali. Carlinhos levantou. Cruzamento aberto. Voltou. Ficou na área. E a chance vai entrar para fora. Mais um desvio. Para cima dele, São Paulo. Ganha novo escanteio. O Breno passou, girou, bateu. Rodrigo Caio por ali. O corte aconteceu. Vai bola para a área mais uma vez. A pressão é do São Paulo. Carlinhos, olha o gol. Uma chance. Voltou. Ainda na área. Ganso. Tribulou. Bateu um espalmo ao goleiro Lima. Inacreditável. Inacreditável. Não entra a bola do São Paulo. Você vê a característica da jogada ensaiada. O gol contra o Cadibullo. Primeiro pau. Quase saiu o gol agora. O zagueiro tirou em cima da linha. Cobrança do escanteio. De novo no mesmo lugar. Só do lado oposto. Olha o São Paulo chegando mais uma vez. A chance para o cruzamento. Para esperar essa bola na área. O Wesley faz o passe. Ali pela direita. A tentativa. A proteção. Para dentro da área. Cardoza consegue cortar. Pressão total do São Paulo no finalzinho do jogo. Vai para o remesso lateral. Tem que ter mais pressa. Tem que bater esse lateral. Pode ser a última oportunidade do São Paulo no ataque. Bola para trás. Ali o Breno. Final. De jogo entra o Rio no Peru. Um para o César Valerro. Gol no primeiro tempo de Holmberg aos 19 minutos. Um para o São Paulo. Calheiro, o argentino. Entrou e empatou o jogo na segunda etapa aos 21 minutos. Várias oportunidades no final. E ali em cima da linha. Nesse último escanteio. Daí a repetição para você. O corte aconteceu. Fernando Caetano no gramado acompanhando os jogadores do São Paulo. Jogadores do São Paulo saindo agora. Aproveitar aqui na saída. Breno, o senhor extrai em Libertadores. É simpático. O que você pode falar? Ah, acho que todo mundo viu. Conseguimos mais postos de bola. Tivemos muitas chances. Infelizmente não conseguimos fazer os gols. Mas estamos bem. Vamos. Quarta-feira tem mais. Obrigado. Chega aqui no Michel Bastos. E aí Michel, esse 1x1 fora de casa. Como é que você avalia a estreia na primeira fase da Libertadores? Olha, acho que a gente fez aquilo que foi pedido. Viemos buscar um resultado. Um resultado que pudesse nos favorecer o jogo de volta. Em casa, tivemos oportunidades. Eles tiveram uma grande felicidade também com o talento jogador deles de ter achatado um chute impecável, indefensável para o nosso goleiro. A gente teve oportunidades, duas bolas no Travessão no primeiro tempo. Mas eu acho que, Libertadores, quem sabe que é sempre difícil. E acho que do que a gente mostrou nos jogos anteriores e hoje, fomos um pouco melhor. Já teve aquele algo a mais. Então acho que saímos frustrados porque poderíamos ter saído com a vitória, mas a equipe está de parabéns pelo que fez hoje aqui. Obrigado ao Michel Bastos. Vamos aproveitar e chegar aqui no jogador argentino. O Jonathan Caleri, eleito o destaque da partida, recebendo o troféu da Bridgestone Libertadores. Caleri, como foi essa estreia no São Paulo? Sim, na verdade, contento por convertir. Hace muito tempo que não jogava. Na verdade, me senti um pouco fora de falta de ritmo, mas ao mesmo tempo que passam os partidos e o tempo, acho que me fui adaptando ao equipe. E que belo gol, hein, Caleri? Em sete minutos em campo, oito minutos, você já mostrou muita categoria, muita raça pelo time. Sim, me tocou, na verdade, entrei com muitas ganas. Tenia ganas de jogar, de convertir. Por sorte, se me pude dar. E, bueno, me vou contento a casa. Caleri, como é que você está fisicamente? A sua adaptação ao São Paulo? Bem, bem, me estou adaptando ao que é o país, o equipo. Estou muito contento de estar aqui. Veremos o que passa na volta, mas não vamos com nenhuma satisfação e o empate a casa. Você está animado com as chances do São Paulo nessa, Libertadores? Sim. Na verdade, vim para isso, para tratar de aportar Minanito Arena para o equipo e ojalá que podamos classificar. Obrigado, então, ao Jonathan Caleri. E tem mais jogador do São Paulo aqui no gramado, Prieto. Vamos aproveitar e ouvir o zagueiro Rodrigo Caio, que ainda está aqui no gramado do estádio.